E aí, Zanella. Você sabe um bagulho que não está fazendo sentido, mano? Por quê? Porque uma foto live, igual essa aqui que se mexe, ela não tem como divulgar em um grupo. E a foto live não vai passar, tá ligado? Ela não mexe no grupo? Não. Se você manda por WhatsApp, essa foto fica uma foto estática. Ela não tem esse live, tá ligado? Caraca... Vamos fazer um teste? Manda essa foto para mim por airdrop. Beleza. Porque se funcionar, significa que alguém... Foi de um por outro. E funcionou. Funcionou, mano. Mentira. Está vendo? É real. Quem tirou essa foto foi compartilhando de pessoa por pessoa justamente com o intuito de ferrar com o Gabriel, mano. Mas o que ele tem contra o Gabriel, mano? Quem é essa pessoa? A gente vai descobrir. A gente tem que descobrir porque, mano, não tem sentido. Gabriel não briga com ninguém. Pois é. Sabe o que você chama isso? Inveja. Não tem outra coisa, mano. Se não a inveja é... Não sei. Pode ser que também o Gabriel tenha feito alguma coisa com essa pessoa, mas eu prometo que a gente vai descobrir tudo, mano. E eu bolhei um plano para a gente tentar, pelo menos, chegar perto da pessoa que pode ter feito isso. Pô, muito sorte com vocês, que eu não bebo, não fumo. Não faço nada. Não me ensinou assim, velho. Mano, mas explica essa foto, então. Mano, é que o processo não está saindo de mim, mano. Tipo, quando eu estava numa festa, não tinha saído. E o pod aqui, que estava do lado dele? Mano, estou falando. Onde a gente fica próximo do Gabriel, tá ligado? Por ser o Gabriel, mano. Pode ser de qualquer pessoa, mano. Só entregar. Então tá, então esse pod não era o dele. Não. Com certeza, né? Eu também não acreditava. Eu não acredito ainda. Deixa eu ver direito. Deixa eu abrir. Mano, essa festa... Aniversário, mano. E isso aqui que ele estava tomando na... O que é isso aqui no copo dele? Eu acho que é energético, mano. Energético? A gente não tinha bebido, só tinha culpa maior. Tinha que ter pulseira, tá ligado? Entendi. A gente pode ver claramente que essa fumaça não está saindo nem dele. Sim. E nem do Gabriel, tá ligado? Ó, galera, isso aqui é nítido. Não saiu de outra pessoa. É nítido. O bagulho é muito. Tem muita gente essas festas, tá ligado? Mas você não tem nem ideia, tipo assim, de alguém que possa ter alguma coisa contra o Gabe, quer ferrar o Gabe. Você não escutou ninguém falando nada lá, não? Mal dele, zoando, rindo. Qualquer coisa pode ajudar. Mano, então a gente já sabe que o Gabriel não fez nada. Agora, tem alguém... Esse pod que estava aqui, mira aí pra ele. Não era do Gabriel? Não. Nunca viu o Gabriel com o pod? Eu também não. Por isso que eu estranhei e preferi chamar o João. Nunca vi o Gabriel com isso. Tá, então... Se não foi o Gabriel, tem alguém tentando ferrar ele? Mano, e tá claro que foi tentando ferrar o Gabriel. porque sopraram a fumaça nele, tiraram num ângulo que parecia real bebida e botaram um pod do lado. Esse pod não ia estar ali por acaso. Tá, agora a gente tem que descobrir quem foi. Eu só sei de uma coisa. Vai ter o olho aí nessa chácara, hein? Muita chácara. Muita chácara. Mesma pessoa? Mesma pessoa. A gente vai lá. Mano, você lembra que o Victor no carro, o Punheta, falou que vai ter a festa lá na chácara e vão ter as mesmas pessoas, tá ligado? Se for para a gente encontrar alguém, vai ser lá. Ok, se vai estar as mesmas... Vai estar as mesmas pessoas. Vai estar lá. Exatamente, mano. Mas como a gente vai descobrir? Exato. Isso aqui, mano. Você vai ter que levar essa câmera junto com você na festa. Fechou. Mas eu não vou poder ir, tá ligado? Porque se eu for, vai ficar muito na cara. Então é melhor eu não ir, tá ligado? É melhor você ir. Você liga essa câmera e deixa ela baixinha. E fica de olho em tudo, mano. Eu vou deixar. Quando você tiver uma oportunidade de filmar alguém ou se você achar que está sendo muito suspeito, tá ligado? Você pode ligar a câmera e ela está 100% carregada. E ela é bem de qualidade. Você vai conseguir pegar tudo, mano. A visão dela é boa. É demais. Essa aqui é a última GoPro para a E9. E mano, eu estou confiando nas tuas mãos, tá ligado? Você vai fazer um bom trabalho e a gente precisa realmente descobrir, mano. Tá ligado? Uhum. Quem é que está por trás disso? O que é isso? Ah, teu irmão. É meu irmão. É. Mano, mas o que faz? O quê? Eu vou entrar em qualquer lugar. Se esconde, é sério? Por quê? É sério, depois eu explico. Só vai. Me conta, mano. Calma, é sério. Vai. Antes que ele entra. Eu estou falando sério. Esconde. O que é isso, mano? Por que, Zanello? Eu o conheço, mano. Tá, mas depois vai. Você tem que ir. É sério. Você tem que ir. Tá bom. Zanello, o que que aconteceu, cara? Bom ou não? Bom. Você não trouxe mais ninguém aqui em casa, não. Não, não. Eu juro que eu jurei. Eu falei, eu vou pegar o Victor no cu. Ele sabe o que aconteceu da última vez. Eu não quero que aconteça. Você não é mais criança para eu não ter que repetir de novo, né? Uhum. Relaxa. Calor demais, cara. Qual foi o estado? Uhum. Nada. Hã? Nada. Foi boa. Sua escola hoje ou não? Foi. Fiz prova. O que você comprou aí? É... Comprou? Emprestado. Talvez? Não. Tô aben. Tô aben. Tô precisando de um. Não tem dinheiro pra comprar. Hum? Ah, lá. Quem que você gostou? De um amigo meu. É? Aham. Já sabe o que aconteceu da última vez, hein, cara? Aham. Cuidado com quem. Você tá mais aqui dentro de casa. Não precisa ser nenhum moleque. Aham. Eu não deu bom da última vez. Eu já avisei. Vou deixar ele, eu acho. Ah... Vou pegar o meu rosto. Peraí, 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 peraí. É... Acabei de desolver. Eu já tava aí. Tô ferido? Tá. Puxa. Ô, eu fiquei seco mesmo, filho. Ah... Meu amor de Deus. Tá ruim, filho? Tô mesmo? Tô. Tá magreo, mas tá... Tá poderoso, hein. Presta atenção. Eu não trago ninguém sem me avisar. Pode deixar. Ninguém. Aham. Olha... Olha no seu olho. O homem fala no olho. Olha no meu olho. Você não vai fazer isso comigo, né? Não. Posso contar com você? Pode, pode. Combinado. Olha lá, hein. Você é homem já. Você é meu moleque. Fechou. Tá bom? Sim. Vamos sair. O que a gente fez? O que é isso, mano? É... Agora você tem que sair daqui. Como assim? Tem que passar daqui. Tá, mas o que que tá acontecendo, cara? Tava muito pronto, mano. Mano... O seu irmão é gigantesco, cara. Ele é. Ele tem que baixar a cabeça pra passar aqui. Ele tem 2 metros. 2 metros é alguma coisa. Por que você tá triste, mano? Ah, é porque aconteceu um negócio aí, mas... Por que eu tenho que sair, mano? Por que você não pode falar que eu tô aqui? Por causa que eu tô sem poder trazer gente aqui em casa toda. E agora? Pega, pega minha chama no celular. Pega, pega minha chama no celular. O que é que você faz? Mano... Se ele vir você aqui, eu tô muito ferrado. É sério. Por que, mano? Ah, velho. Depois eu explico, mas não dá agora. Eu não tenho tempo de contar com o carro. E agora como é que eu vou sair daqui, filho? Não sei. A gente vai ter que falar um bom jeito. Vê onde ele tá primeiro. Vai lá e vê onde ele tá. E fica tentando distrair ele. Oxi, que bagulho bizarro, velho. Só nela. Mano, me conta. Depois eu conto. Por favor, só vai embora. Tá. Tá. Obrigado, por favor. Por favor. O que foi isso, galera? Mano, o que o Zanella fez? Por favor, ele está tão bravo. Cara, vocês precisam ver o tamanho que é aquela montanha. Mano, meu coração está milhão, filho. O que é isso? Que bagulho bizarro. O que será que o Zanella fez de tão ruim? Por favor, ele está tão mal com ele. Não sei. Eu sei de uma coisa. Vamos embora daqui.